Olá meus amores, olha só a dica que eu vou trazer para vocês hoje, gente, basta duas medidas destas, 20 ml no seu detergente e você vai ter um, olha, um brilho alumínio potente, maravilhoso para você deixar suas panelas tudo assim, ó, brilhando, olha só como que elas estavam antes, gente, tá vendo? Isso daqui é aquele auxílio que você tem aí, olha, nossa, tô precisando, você não sabe o que fazer, faz isso aí que dá super certo, isso aqui é uma tampa da panela e essa panelinha aqui, gente, ó, eu comprei lá na reciclagem e tenho guardado ela ali e falei, ah, vou limpar essa panela hoje que eu vou mandar por cabo e já trouxe essa dica para vocês, olha como é que ela tá, um brilho bem fosco, bem opaco, deixa eu arrumar a câmera aqui e também para poder tirar essas marcas de água de dentro das panelas. Esse aqui é a minha, meu canequinho de eu colocar água para poder fazer café e olha como que ele tá. Gente, é uma dica bem simples, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Eu já dei essa dica aqui no canal, mas muita gente falou que não funciona, mas por quê, gente? A acetona tem que ser desta daqui, tem que ser uma acetona mais forte. Tem aquelas acetona que você passa no esmalte e nem sai nada? Pois é, aquela não vai dar o brilho que você quer, mas se você utilizar uma acetona pura como essa dali dentro do seu detergente, você vai ver que vai dar um brilho espetacular. Fica comigo até o final, meus amores, porque eu vou dar mais outras dicas para você aonde você pode estar utilizando. Tá vendo essa tampa aqui? Isso aqui, gente, é aquela tampa que você coloca em cima da panela, que depois fica com aquelas marcas, né, que ferveu bastante. Isso aqui é ruim de sair, mas se você fizer isso, vai sair rapidinho. Meia tampinha de acetona e um pouquinho de detergente. Se você tiver o detergente de coco, parece que é melhor ainda, tá, gente? Olha, aqui, ó, você vem com um bom brilho. Márcia, a cabuxa dá? Dá, gente, mas se nós quer realçar o brilho, tem que ser um bom brilho, né? Olha, vai esfregando, claro, quanto mais você esfrega, gente, melhor fica, melhor dá, mais dá brilho, né? Olha só, mas só você passando, você já vai percebendo que vai saindo tudo. Bem mais fácil do que se fosse com o detergente, que o detergente puro não dá esse brilho bonito, né? E você vai esfregando conforme a necessidade, viu, gente? Olha aí, vou dar uma esfregadinha aqui nessas beiradinhas. Isso daqui pra você lavar a pia, sabe a cuba da pia, também o fogão e o inox. Gente, se o inox estiver manchado, se você passar essa misturinha, você vai ver como que vai ficar boa. Olha só, você está conseguindo ver aqui onde eu não esfreguei o lado que eu esfreguei? Olha isso, gente, tá vendo? Não sei se eu consigo mostrar o suficiente, mas está maravilhosamente brilhando. Comenta aí pra mim que nota você vai dar pra esta dica de hoje, viu? Olha, vou colocar aqui em torno de três colheres de sopa de detergente. Uma tampinha de acetona. É o suficiente pra mim poder dar brilho em todas as louças que estão aqui e também na cuba da minha pia, tá bom? Coloca, misture um pouco. Se você quiser colocar no seu pote de detergente, coloca 20 ml, tá? Se você utilizar um detergente de coco, eu acho que é melhor, ó. Vou terminar de lavar essa daqui, como já mostrei pra vocês, só mostro depois o resultado final. Aqui tá a panela, gente, ó. O bom mesmo é você espaçar com ela seca, eu acho que ainda o brilho é mais fácil. Mas aqui, como já tava dentro da pia, tá molhada, ó. Tá vendo que já vai saindo? E você vai vendo que vai ficando escuro já a água. Por quê? Porque vai removendo as manchas que tá aqui no alumínio. E se você tiver com o seu fogão aí manchado, sujo, e você fazer essa misturinha e passar, mesmo que você não utilize o bom bril no seu fogão, você pode passar com o lado macio da buchinha. Você vai ver só que já vai ajudar a limpar bem, tá? Dê aquele brilho, né? Olha só, gente. Tá removendo tudinho aquelas manchas que tinha aqui do alumínio, né? Porque isso aqui não é pra remover aquelas crostas, aquelas gorduras queimadas difíceis, não, gente. Isso aqui é pra realçar o brilho. Mas se você quer, eu tenho pastinha aqui que resolve isso. E já quero mandar um grande abraço pra você que tá chegando aí agora no meu canal. Você que não é inscrito, seja muito bem-vindo. Já aproveita e se inscreva. Aqui eu tenho dicas, gente, que é assim, é simples. Isso é dicas do nosso dia a dia, mas que realmente funcionam, tá bom? Pode testar aí, depois você volta aqui e me diz. Mas a acetona, gente, tem que ser dessa daqui mais forte. Olha só, gente, o brilho que já tá dando. Vou terminar de esfregar aqui no mais rapidinho, pra não ficar muito demorado. Quero mandar um abraço especial pra todos vocês que estão aí todos os dias assistindo meus vídeos. Ô, meus amores, ó. Beijo no seu coração. Que Deus abençoe vocês, tá, gente? Obrigada pelo carinho, obrigada pelos comentários. Amo ver os comentários e ler eles aí e estar respondendo. Não consigo, às vezes, responder todos, mas respondo na medida do possível pra vocês, tá bom? Então, já corre, deixa um comentário aí pra mim. E que nota você vai me dar nisso aqui. Vou enxaguar aqui, gente. Olha que brilho. E já vou mostrar o resultado final pra vocês. Gente, já sequei, limpei ali. Eu vou mostrar aqui a cuba da pia, tá vendo? A minha pia não é daquelas pia boa, não. Então, tem que dar um esforço maior pra poder dar brilho. Mas, com acetona, vai facilitar. Se você passar ela pura, com um bom brilho ou com uma buchinha, você vai ver só como que faz, dá um brilho espetacular. Comente aí se você já usou acetona aí na sua casa. Olha a panela, gente. Nem parece a mesma. Coloquei aqui em cima de um pano, pra ficar mais fácil pra mim mostrar pra vocês. Gente, ó. Duas metidinhas dessa. De copinhos de remédio. 20 ml. No detergente. E você vai ter um detergente potente. Que vai dar esse brilho maravilhoso aí nas panelas, tá vendo? Também no seu fogão. E se você tiver panela de inox, pode utilizar também, tá bom? E no box, Marta. Gente, isso aqui pra remover gordura do box, é maravilhoso também, tá? Pode fazer lá que você vai gostar. Olha, aqui está o detergente. Gente, olha aqui. Que lindo que ficou essa canequinha. Ó, limpou aquelas manchas de água por dentro. Não esfrego muito por dentro, que não é conveniente, né? E a tampa? Olha só, vou mostrar aqui pra vocês. Olha, gente. Não sei se eu consigo mostrar o brilho por causa da luz. Eu tô meio que escondendo aqui da luz. Olha só. Ficou sem nada de mancha, tá vendo? E a panela nem se parece a mesma. Agora é só mandar por um cabo. E é um alumínio bom. Viu só como que realça o brilho? Então, é isso, meus amores. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, tá bom? Um grande abraço pra você. Que Deus abençoe. Se você gostou dessa dica de hoje, deixa uma nota aí pra nós, tá bom? E comente aí de onde você está me assistindo, porque eu posso mandar um abraço pra você. Um grande abraço a todos e até amanhã no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.